Fala massa atleticana, começando aqui o jogo rápido, eu sou o João Paulo, mas o jogo rápido de hoje é diferente Hoje nós teremos um scout aí, uma análise sobre Ignacio Fernandes, o famoso Nátio Fernandes do River Plate Mas João Paulo, por que nós vamos falar aí sobre Nátio Fernandes? Se liga aí que tem muita novidade, tem bomba, vou trazer tudo pra vocês nesse jogo rápido Então antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Porque o vídeo de hoje está merecendo, e está merecendo muito, viu? Puxa a vinheta Jornalismo, conteúdo exclusivo e claro, com credibilidade, aqui você é sempre bem informado Seja bem-vindo ao canal Bica Galo, Bica Galo, Bica de Fudo O famoso Nátio, jogador do River Plate, craque de bola, totalmente diferenciado É o sonho do Galo, como nós mesmos aqui no canal Bica Galo antecipamos no dia 18 de dezembro Nátio Fernandes é sim o sonho do Galo para ser o meio campista aí para a próxima temporada O Fala Galo confirmou há um tempo atrás que o Galo tinha conversa com os jogadores E hoje o Luciano, amigão meu do canal Identidade 13, já confirmou aí que o jogador procura saber informações sobre a cidade de Belo Horizonte E sobre o Galo, se o time paga em dia, se o time cumpre com a palavra, o jogador já procura saber sobre isso tudo Então tem bomba, tem coisa quente E Nátio Fernandes pode sim, ao contrário de que muitas pessoas aí vieram falando Nátio Fernandes pode sim pintar e ser o novo reforço do meio campo do Galo E bom, diante dessa possibilidade realíssima de Nátio ser o novo reforço do Galo Eu vou trazer aqui uma análise, alguns dados e também minha opinião sobre o jogador Já vou começar falando o que eu penso desse cara Que é um destaque, não tem como negar que ele é um destaque, um protagonista no time do River Plate E ser um protagonista num time que sempre figura entre os melhores times da América do Sul Não é pra qualquer um, o River Plate chegou a 4 semifinais seguidas de Libertadores Poderia inclusive ter ganhado mais do que uma, ficou no detalhe por não ganhar mais Libertadores nesse tempo E assim, ser protagonista, ser destaque num time desses, já fala por si só Eu acho que só isso já dá pra entender aí o padrão, o nível dos jogadores que o Galo está buscando E o nível do jogador Nátio Fernandes Inácio Martim Fernandes, também conhecido como Nátio Fernandes É o camisa 10, argentino, canhoto, o clássico meio campista, camisa 10, canhoto, argentino Tão famoso, né? Ele se encaixa nesse perfil Tem 31 anos, 1 metro e 82 E segundo o Transfer Market, tem um valor de mercado de 6 milhões e 500 mil euros Que é um valor bem elevado, se tratando de um jogador de 31 anos O que mostra a qualidade, o nível dele Eu estou aqui com alguns dados, é um jogador com 38 gols e 31 assistências na carreira Você vê que não é um cara muito artilheiro, não é um cara que marca muitos gols Mas que também não é a função dele Dentro da função dele de meio campista, ele cumpre muito bem E tem uma importância tática enorme Que me faz ver o Nátio se encaixando perfeitamente no time do Sampaoli Que é não só a criação de jogados pelo meio Que ele é muito bom nisso, ele faz isso muito bem Mas ele é um cara que dá muito combate Um cara excelente para roubar bolas no campo de ataque Para marcar de uma maneira, pressionando ali Aparecendo sempre como ladrão Sempre roubando bolas muito importantes E deixando o River em condição de ganhar jogos por causa disso Agora eu vou trazer aqui alguns títulos do Nátio Fernandes Só para vocês terem uma ideia Estou aqui com a colinha, né? Para eu poder ver Ele é tricampeão da Copa Argentina, né? 2016, 2017 e 2019 Na realidade, na Copa Argentina de 2015, 16, 16, 17 e 18, 19, né? Porque lá a temporada são em dois anos diferentes, né? Que acontece o início e o fim da temporada Ele é campeão da Recopa Sul-Americana em 2016 e 2019 Campeão da Supercopa Argentina em 2018 E também campeão da Libertadores em 2018 Então é um cara aí, multicampeão pelo River Plate E é o que se espera de um jogador craque aí Ainda mais saindo de um time com a camisa como a do River Plate Então é isso Eu trouxe aqui alguns dados sobre o Nátio Fernandes, né? Também trouxe a minha opinião Para mim é um cracaço, jogador muito acima da média E eu fiquei muito animado com essa possibilidade real dele vir para o Gal Ainda mais depois dessa bomba aí Que o Luciano trouxe lá no Identidade 13 Sobre ele já ter contato com pessoas aqui de BH Para saber mais sobre a cidade Só lembrando aqui, antes de encerrar aqui Tudo que eu peguei aqui, as informações, tudo que eu pesquisei Para fazer esse vídeo Está lá no Transfer Market O perfil dele completinho lá Se você quiser saber mais sobre o Nátio Fernandes Se você quiser também pesquisar aí Skills, goals Vai ter muita coisa aí que vai dar para ver Um pouco sobre a habilidade do cara Que o Galo possivelmente está contratando Então recomendo que vocês façam isso E também que vocês deixem o like Para apoiar o trabalho que a gente vem fazendo aqui no Bica Galo Eu tenho certeza que você gostou desse vídeo Certeza que você está animado Então deixa o like aqui para apoiar Se inscreve também no canal E ativa o sininho das notificações Porque aí sempre que a gente lançar um vídeo novo Lançar alguma coisa Aqui no Bica Galo Você vai ser notificado E não vai perder Vai poder ver, vai poder assistir E saber tudo o que acontece aqui no Galo, né? É isso, abraço Bica Bicudo Jornalismo Conteúdo exclusivo E claro, com credibilidade Aqui você é sempre bem informado Seja bem-vindo ao canal Bica Galo Bica Galo Bica Bicudo Bica Galo Bica Galo Bica Galo Bica Galo Bica Galo